Salve Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de que tem fé. Salve Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Salve Maria, estamos aqui no estúdio Sementes de Esperança da DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana, para levarmos até vocês mais um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Glória ou da Assunção? A solenidade da Assunção de Nossa Senhora é celebrada desde o século VI pelas igrejas do Oriente. Antes, essa festa era chamada de Trânsito ou Dormição de Maria. Os cristãos do Oriente, desde muito cedo, acreditavam na dormição e não na morte de Maria. Para eles, Maria não morreu, dormiu. E essa fé, essa ideia, se difundiu no Ocidente a partir do século XIV. E em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção, reafirmando esta verdade de fé. Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Foi o coroamento de sua vida imaculada, não manchada por pecado de espécie alguma. Isso mostra a estreita sintonia com o Seu Filho, Jesus Cristo, vencendo com Ele o pecado e a morte. E mostra para nós o caminho rumo à ressurreição de todos nós. O que celebramos na Assunção de Nossa Senhora? Celebramos no dia 15 de agosto, o dia em que Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Então chamamos esta festa de Assunção de Nossa Senhora, ou Maria Assunta ao céu, ou ainda de Nossa Senhora da Glória, pois é a festa da glorificação de Maria. Significa que o Senhor, reconhecendo os méritos de Maria e suas virtudes praticadas na vida, aquela sua fé tão constante, aquela sua confiança em Deus tão amoroso, aquela paciência tão forte no meio de tantas penas, aquela humildade no meio de tantos privilégios, aquela modéstia, aquela mansidão, aquela piedade para com as almas, aquele zelo de divina glória. Maria não obteve medalha nenhuma de ouro durante sua vida. Os relatos sobre a Assunção de Nossa Senhora não estão na Bíblia. Eles são encontrados nos escritos dos santos padres e doutores da igreja dos primeiros séculos e relatados no concílio de Calcedônia do ano 451. É a tradição que nos revela este fato da vida de Maria de Nazaré. E um trecho do sermão de São João Damasceno, sobre o mistério da Assunção, ele diz, Quando a alma da Santíssima Virgem se separou do corpo, os apóstolos que estavam presentes em Jerusalém, deram-lhe uma sepultura numa gruta no Jardim das Oliveiras. E uma tradição muito antiga conta que durante três dias se ouviu um canto suave de anjos vindo do túmulo. Depois de três dias, esse canto cessou. E Tomé, que no dia não estava presente com os outros apóstolos, pediu para ver o corpo de Maria. Quando removeram a pedra do túmulo, o corpo não estava mais lá. Encontraram só os vestidos e apenas um perfume muito suave enchia o ambiente. Os apóstolos ficaram muito admirados de tão grande milagre e tornaram a fechar o túmulo, convencidos de que Deus, que quis se encarnar no seio puríssimo de Maria, também a preservou da corrupção. E concluíram, os anjos vieram e retiraram o corpo de Maria e a transportaram para o céu. Maria foi elevada ao céu no terceiro dia. Por isso, sobre a subida de Maria ao céu, dizemos Assunção, pois ela foi levada ao céu. Jesus subiu com as suas próprias forças, por isso chamamos de Ascensão. Então, a festa de Nossa Senhora da Glória é a mesma festa litúrgica de Nossa Senhora da Assunção, em que a igreja celebra a glorificação de Maria, coroada como Rainha do Céu e da Terra. Por isso, a imagem de Nossa Senhora da Glória, Maria é representada com uma coroa na cabeça, um cetro na mão, símbolo do poder real, e tem também o menino Jesus nos braços. Isso nós meditamos no quarto e no quinto mistérios da glória, quando rezamos o Santo Terço. No quarto mistério, Maria é Assunta ao Céu, e no quinto mistério, Maria é coroada pelos Anjos e Santos como Rainha do Céu e da Terra. Nossa Senhora da Glória, do alto deste trono, em que reinais sobre todos os Anjos e Santos, vou ver para nós os vossos olhos misericordiosos. Vê de a quantas tempestades e perigos estaremos, sem cessar expostos até o fim de nossa vida? Pelos merecimentos de vossa bondade, pelos merecimentos de vossa bendita morte, obtendo-nos aumento da fé, confiança santa e perseverança na amizade de Deus, para que possamos um dia beijar os vossos pés e unir as nossas vozes às dos Espíritos Celestes, para louvar e cantar as vossas glórias eternamente no céu, assim seja. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Ave Maria, Mãe de Jesus, Mãe de quem nos segue, Mãe de quem tem fé. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José. Ave Maria, menina santa, namorada e noiva de São José.